Olha, um vídeo que mostra dois homens e um carro roubando um cone na barreira policial da GO070 se espalhou pela internet e chama a atenção pela audácia dos homens. Eles mostram um dedo para a direção lá de onde os policiais estão. Um deles é dono de pit dogs aqui em Goiânia, porque não é de Goiânia ou de Goiás, pit dogs são famosos lanches, né? Eles foram localizados no mesmo dia e a gente vai conversar com o capitão Marcos Paulo Rosocawa, que está ao vivo conosco, para saber como que foi isso. Capitão, primeiro, eu falei seu sobrenome corretamente, bom dia, obrigada por nos atender aqui nessa chamada ao vivo. Essa prisão deles ali foi muito rápida, né? Bom dia, bom dia a todos os telespectadores. Bom, depois de ter veiculado essa filmagem e esse furto do cone na barreira, a gente começou a trabalhar em busca de identificar os indivíduos que tiveram cometido esse crime. Dessa forma, a gente desvenciou e conseguiu identificá-los e a gente conseguiu fazer a prisão deles à noite. Foi uma ação integrada entre as forças policiais, onde a gente conseguiu realizar essa prisão desses indivíduos. O capitão, a gente consegue ver naquelas imagens lá, né, que foram feitas pelos integrantes ali, né, pelos homens que cometeram esse crime, a gente pode falar que são bandidos, porque furtaram, isso já é um crime, né? E aí um deles está com um copo na mão, né? No momento em que a polícia, olha lá, o momento em que ele faz gestos em direção à sede ali do posto da polícia rodoviária, o momento em que eles passam e levam o cone, zoando, brincando, parece que tem um terceiro integrante ou uma terceira pessoa ali atrás que também está achando graça da situação toda. O que eles disseram na hora que foram presos, capitão? Eles admitiram isso, estavam todos bêbados também, temos a informação, inclusive, que tinha uma porção de maconha que foi localizada com eles, né? Isso mesmo. Esses indivíduos aí, aparentemente, parecem ser indivíduos que estavam muito bêbados, né? E decidiram realizar essa brincadeira de mau gosto aí, realizando esse furto, esse cone aí. A maior situação aí que a gente vê é o desrespeito com a instituição. Então, apesar de a gente observar que o furto, um cone, não é um valor muito alto, mas é o desrespeito à instituição, né? Então, a gente tem que respeitar a nossa instituição. A polícia militar é um patrimônio dos goianos. Ela trabalha dia e noite para defender a sociedade, trabalha para buscar mais segurança e proteger, inclusive, eles. Inclusive, eles são comerciantes. A gente trabalha para proteger o comércio deles também. E eles admitiram que fizeram o furto desse cone. Foi, segundo eles, uma brincadeira e tal, mas nada notifica, né? Tem que ter o respeito com a polícia militar do estado de Goiás. E foi encontrado também uma pequena porção de maconha com um dos indivíduos ali. O capitão, e aí vão responder por todos esses crimes, devem ficar presos, né? Só para a gente fazer um alerta aqui, como o capitão disse, o desrespeito à corporação, né? O desrespeito aos policiais por causa dos gestos e da zoação que eles fazem. O furto do cone, estão ali fazendo graça, levaram o cone, né? E provavelmente jogaram, não sabendo se jogaram fora. Não porque a viatura, depois a gente vê a imagem do cone em cima da viatura. Mas deve ter deteriorado isso. Tem também o fato de estarem com porção de droga, dirigindo embriagado, todos sem cinto de segurança, pelo menos os dois da frente. a gente vê ali na imagem. Vão responder por isso? Serem multados também por isso? Provavelmente, né, capitão? É, a questão da administrativa aí, ele é um pouco mais complexo, né? Mas a questão do furto do cone e do uso de drogas já está configurado, já está autuado já nessa situação. Ok. É todo um contexto, né? Mas ainda bem que a polícia militar do estado de Goiás, guardando com o Goiânio, está aí atento a todas as situações e conseguindo agir da forma mais rápida possível. Gente, com todo o respeito, mas assim, o nosso telespectador, acho que concorda com o que eu vou falar. Que babaquice isso. Que babaquice para não falar uma coisa pior, sabe? E aí a gente olha uma coisa dessa e pensa assim, ah, essa coisa de gente atouca, não trabalha, não faz nada. O cara é empresário. O cara tem um negócio dele, tem vários pit dogs, né? Para a gente colocar no plural aqui, e eu repito, para quem não é de Goiânio, para quem não está acostumado com o termo, são lanches, né? Lanches que têm espalhados pela cidade. E aí o cara me faz uma coisa dessa, dirigindo, bêbado, fazendo graça, desrespeitando a polícia. A polícia que muito provavelmente ou pode ter socorrido ele por várias vezes, ou pode, ele pode precisar da polícia por várias vezes para garantir a segurança só no negócio dele, no lanche dele ali, no negócio que ele tem. E aí simplesmente sai fazendo uma babaquice dessa. Qual é o sentido disso? O que ele ganha? O que ele quer em troca disso? Não dá para entender, gente, sinceramente. É muita minhoca na cabeça, para não falar coisa pior. Capitão, olha, muito obrigada, viu, por atender aqui ao nosso chamado. Parabéns pelo trabalho da polícia, que agiu rapidamente e conseguiu colocar as mãos neles. Ah, não são bandidos. São bandidos. Furtaram. Não, cometeram furto. São bandidos. Além de terem infringido a lei de trânsito, tá? Dirigindo embriagado. Braço para fora também está errado. Uma mão só no volante também está errado. Cinto sem cinto de segurança. Está tudo errado ali, tá, gente? Pelo amor de Deus.